Sim, sim, sim. Coloca ali, pra cima. Pra se ver. Que tal? Mas é uma beleza mesmo, Sambrini. Ai, é lindo de morrer. Vai abafar, papai. Cheio de bossa. É pequeno, elegante. E deve ser econômico, não? Vai ser uma bomba no mercado. Ai, que bacana, papai. Fantástico. Você ainda não viu nada, filhinha? Porque ele tá todo desmontado. E ele tem um sistema de luzes que aplonta qualquer defeito. Ah, ele é pequeno. Vai solucionar todo o problema de trânsito e de vaga, não é? É veloz, papai? Eu quero dar uma volta nele. É o seu lado, papai. Não, não, não. Ainda não dá pra tanto. Eu tenho que fazer uns ajustes, sabe? Mas até a noite eu tenho essa oficina montada. É, só falta um pouco de... É, o dinheiro. Olá. Valeu! Oi, valeu. E aqui é o meu nosso carro? Opa, pai. Opa, tô contente, hein? Tá bom nos pés no chão. Eu tinha certeza que isso tinha que dar certo. Parabéns, o carro é alinhado. Agora só volta a ver a parte mecânica, né? Sim, sim, sim. É o único que podemos ter um piccolo problema, porque é falta de mão de obra especializada. Mas eu, na fase inicial, eu já encontrei uns mecânicos que são muito bons. Bom, agora vamos deixar de conversa e vamos ver na ponta lá. Xis, 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 que ela jogou com a minha permissão. Barreto, você me convida para o sorvete? Ah, eu quero ir também. A sua an, né? Tá bom, tá bom. Eu convido as três. Tá bom. Eu vou ser intrometido. É, Barreto, depois eu quero ficar um minuto sozinha com você, tá bom? Tá bom. Oi, Fausta. Tá podre de chique. São seus olhos. Você ainda não me disse onde é que nós vamos com essa disposição toda? Ao bar do clube. Ao bar do clube? Mas é lá que Álvaro almoça todos os dias. E eu não sei o que fazer, Barreto. Durante todos esses anos eu sempre me dediquei ao Álvaro, a Yolanda, a Cristina. Mas eu esqueci que eu tenho um coração. Foi o que aconteceu quando o Luiz Fernando entrou na minha vida. Você pode ter esquecido os outros, não. Sabe, Barreto, de repente eu percebo que eu não sei lidar com essas coisas. Eu não devia ter mentido pra ele. Eu não devia mesmo. A não ser que esse rapaz seja um bobão, né? Não, a culpa não é dele. Você se deixou influenciar pela Fausta. Não, também não é isso, Barreto. Não, mas é isso sim, é isso sim. Vamos fazer perguntas sobre o Álvaro. Ele pode ser meio inconsequente, o seu pai. Mas todos gostam dele. É, mas quando eu telefonei pra casa do Luiz Fernando, alguém me disse que eu tinha saído pra encontrar com a namorada. Também eu não vou mais ligar pra ele, Barreto. Eu não vou. Eu pensei muito antes de tocar pra você. Mas tava uma confusão na minha cabeça. Eu não sei o que eu tava sentindo. Eu pensei o tempo todo sobre o nosso encontro. Em casa, quando as coisas ficavam difíceis, alguém brigava comigo, eu pensei em você. E tudo ficava mais fácil. Que bom que você me telefonou. Eu gostei muito desse nosso encontro. Verdade? Ai, eu morri de medo que você tivesse me achado uma boba. Ou então uma tirada. Não, não pensei em nada disso. Você é tão garota. Nem sei o que pensar. Olha, se você se você tiver com algum problema, eu puder te ajudar, mas Fernanda, eu ia ficar muito feliz. Desde que eu te conhecia, a vida ficou muito mais bonita. Foi bom que eu te conheci. Eu estou bairi, eu te conheci. Eu tô desplazando. Eu tô desplazando. Eu tô desplazando. Amém.